Chega do Aquaria, pode ficar calminha, pode ficar calminha Vamos lá o imprevisto, chega do Aquaria, Aquaria Vamos take it Alguém falou pra ela, fez a maior intriga A minha mina é brava, quer acabar com a minha vida Não posso ir em casa, porque o bicho vai pegar Então vou ficar com a outra, até ela se acalmar Pode ficar calminha, pode ficar calminha Vamos lá o imprevisto, tô chegando a corinha Pode ficar calminha, pode ficar calminha Vamos lá o imprevisto, tô chegando a corinha Onde ela falou, sem pena e sem remorso Se você me trair, eu voto o seu negócio MS ainda é fácil, saber se ela tá do lado Ela longe é disponível, ela perdeu o ocupado Agora ela tá sabendo, eu mudo de esforço Me mandou várias mensagens, é mudado onde é que eu tô Pode ficar calminha, pode ficar calminha Foi só o imprevisto, tô chegando a corinha Pode ficar calminha, pode ficar calminha Foi só o imprevisto, tô chegando a corinha Foi só o imprevisto, tô chegando a corinha Pode ver com a calminha, pode ver com a calminha É só um imprevisto, tô chegando a clarinha Pode ver com a calminha, pode ver com a calminha É só um imprevisto, tô chegando a clarinha PLEASE WELCOME TO MISTER JOUJOU REMIX